Música Superior Tribunal de Justiça decide que juiz não pode mudar rito de execução de alimentos escolhido pelo credor e poupar o devedor da prisão. Esse entendimento foi firmado pelos ministros da terceira turma ao analisar em processo em que um juiz alterou de ofício o procedimento e buscou a penhora de valores do executado. Quem não paga pensão alimentícia pode ter os bens penhorados ou ficar preso de um a três meses, como prevê o Código de Processo Civil de 2015. Esta advogada explica que antes de ser preso, o devedor é notificado e tem um prazo para fazer o pagamento ou tentar explicar o motivo do atraso. O devedor vai ser intimado para pagar em três dias. E o que ele tem que fazer nesses três dias? Ele tem que pagar, ele tem que provar que pagou os alimentos ou ele tem que apresentar uma justificativa da impossibilidade de ter pago esses alimentos. Mas lembrando que essa justificativa não pode ser, ah, não tinha dinheiro, não tinha condições, não tive tempo. Não, tem que ser uma justificativa de absoluta impossibilidade. Um caso muito grave que realmente o impossibilitou de realizar esse pagamento. Em Minas Gerais, dois alimentados pediram o cumprimento da prisão depois que o devedor não pagou a dívida e nem explicou o motivo. O juízo de primeiro grau decretou a prisão pelo prazo de 30 dias, mas o executado não foi encontrado no endereço que está no processo. Posteriormente, ele fez o pagamento de algumas parcelas e deixou o restante da dívida. Por causa disso, os alimentados pediram novamente a prisão dele. Porém, dessa vez, o juiz entendeu que a prisão não era necessária e determinou que fosse feita a penhora dos bens. Em recurso ao STJ, os menores alegaram que o fato de a dívida ser antiga não impede que a execução dos alimentos seja feita de forma coercitiva. Para eles, admitir o contrário incentivaria a inadimplência, já que os devedores atrasariam o pagamento na fase de execução simplesmente para que a prisão fosse convertida em penhora. O relator-ministro Marco Aurélio Belize explicou que a legislação brasileira prevê duas formas de efetivar o cumprimento da sentença que fixa o pagamento de pensão alimentícia e que cabe ao credor a escolha do procedimento a ser adotado, podendo optar por aquele que possibilite ou não a prisão civil do devedor. Lembrando que esse, pelo rito da prisão, ele só pode ser feito se referente às últimas três parcelas de alimentos. Então, ela tem um limite. Ele pode ser feito até as três parcelas que estão devendo, mas isso não significa que tem que esperar três meses. Muita gente entende que sim, mas não. Esse pensamento é equivocado. Está devendo um mês, eu já posso fazer pelo rito da prisão. Então, a parte que vai escolher, se quer executar aqueles alimentos que são devidos pelo rito da prisão ou pelo rito da expropriação.